vamos lá rapaziada Tubarão e Martezinho começam Tubarão e Martezinho contra Lion e Fortes que tem em volta, suja nem o pena do carro porque o Martezinho tem tudo aquilo que te falta É, por isso que o Martez já traz a energia que emana já que eu toco o Tubarão cê vai perceber que cê vai tomar escrava por isso não faça condução, é tudo de improvisação o Maranjo não dá pra ver, mas a sabana não sabe esse leão É, não sabe esse leão, não adianta ele, hu, gi Sendo que você tá tipo simão, te encontra nem você vem flu, gi porque minha rima sempre que vem torre, você sabe que eu não venha torre Vem puta, o futuro africana e pessoa, não te chuto para ferrar o Leão Ele me chama, né, tipo um fast food MC que se limita a Facebook Esse Lion na minha frente nunca bugi Pesadelo do seu sonho, Fred Groot 3, 3, 3, 4, 1, de mar A sabora não tá pra leão, só que hoje eu te mato sem pressa Hoje cê não vai ter um casaco, eu vou ter um casaco De que porra de que esqueça? Cê tá ligado, meu mano, que eu te mostro que ele nunca se estressa O mar não tá pra tubarão, cê tá ligado que pra mim são uma merda Enquanto é tipo que eu sigo na garra, cê sabe que eu faço, o seu tá cansado Só que cê pede cruja, e trupadores vão morrer queimados Cala sua boca que eu faço isso, cê sabe, parceiro, que nós sustenta E Serra e Leão é um diamante que no seu pescoço você ostenta Eu sou tipo perpúcio de bala, você não vê a minha trajetória Cê pede cruja, eu não vou lembrar de você, não tem espaço na minha memória Cê tá ligado que ficou pra história, essa é a fita que eu vou te dizer Cê pede cruja, eu não vou pensar, eu não sou, não pensa em ser Cê é o quê? Fala de casa, cê sabe que eu mato, cê sabe, parça, que eu vinho da favela Na verdade eu não volto pra casa, falo saudades da mãe Muito tempo que a gente se acompanha, sabe, parceiro, que eu vinho da favela Sou jogador que veio do underground, se eu entro no palco é pra quebrar canela Bate palma, família, bate palma, família Beleza, obrigado por avisar 1x0 Martezinho e Tubarão Agora tá saindo a voz, né Beleza Lion e... Não, tá mudo não, já voltou, não voltou não? Voltou, voltou, me assusta não 1x0 Tubarão e Martezinho Lion e Fortes rimaram muito bem Mas nessa última entrada do Fortes Ele não manteve... Como assim tá mudo, mano? O cara tá... Ô, mano, vocês... Eu voltei o som, pô É isso, 1x0 Tubarão e Martezinho Vamos ver o segundo round Da hora, round fez nada, hein, mano Girada, 3, 2, 1 3 votos lá Cê é doido Certo, eles 1x0, nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Eu faço Eu faço Eu faço Salve tropa Que tá na live aí Deixa aquele like Não custa nada Fica a caixa desse jeito Cusão Eu tô fazendo Redunção Cê não entende Minha nação Só que E nesse solo Eu tô plantando Uma semente Vai trancar a porta De trás Quando me vê na sua frente Quando ele entra em campo Ele vem pra quebrar a panela E agora eu mostro Pra mente de vocês São cubículo Ele vai pro jogo Pra quebrar sua canela Lá é muito diferente Ouvir quebrata o espírito Só que eu tô fazendo isso Tô plantando corações Um poeta renegado Tá fazendo as canções Era desacreditado Pisando nesse palco Eu não vou quebrar panela Eu só vou quebrar padrões Vou quebrar padrões Como eu sempre tenho feito Cê tá ligado Que o rap não se limita a cor Ele é um assassino Que tocou seu coração Não vou tocar seu coração Não quero arte sem valor Muito doido Eu vi o comentário Sobre anáfora Logo mais eu vou responder ele Complexo É uma rica Eu quero arte sem valor Porque eu boto preço nisso Esse é o sentimento De fazer o compromisso Fale para mim Eu tenho conquistado o espaço A arte do hip-hop Que investe no espaço Eu que agradeço Nossa Round bom hein Vamos aí Viu 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 Rimas em 3 3 3 4 4 5 Que tipo de espécie é essa Puta que pariu Agora vai prender Porque minha rima te mentiu Espécie é de um tumbarão O maior predador do Brasil Uma espécie de MC Que você nunca viu É Mas você tá vindo agora Típica que projiza E a típica que decora Ele é renegado Eu sou sujeito homem Eu sou naruto Então comorra hoje Vai saber meu nome Sabe o nome de que rima tem Se você é Picasso Eu te passei de vitro hein Porque eu tô pronto pra te atropelar E você só vai ganhar de mim Quando o amor da liva piscar Sabe o nome de que rima tem Mantenha o controle da situação Picasso Pintura o peixe Com o sangue desse leão É Eu tenho argumento Que vai perder Porque aqui não tá dentro Meu coração Não tem nada aqui dentro Eu não toco no seu Porque não toco sem sentimento Exatamente Monalisa é do Da Vinci É Vamos lá Terceiro round Sem dúvidas No segundo round Lion e Fortes Foram melhores Tubarão e Martezinho Tavam na vantagem Da resposta Mas não aproveitaram Round Acontece Vamos ver como é que foi o terceiro Nessa batalha Eu vou ali pegar uma água Esticar as pernas Tá mais três horas de live Tá mal vivo Exatamente a duas horas Olha que legal Verso bom Verso bom Muito bom Porque senão Um anjo de bota Não tem lugar Batalha é pra casa Que tu bola Pra relaxar Mas uma batalha da morte Eu tiro o que é do meu sofá Ok Você pensa que isso é bom Mas quem não é Você tá ligado Que eu atirei a Sérgio Bem na salada Você tá pensando Que o Lion é navegador Que navega É meu navio Eu sou Luke Se custa em mapa Sacou? Essa é uma parada Meu parceiro Você sabe que nessa luta O meu povo Você errei Se é de um hip-hop Você pode trabalhar dois E eu vou travar seu corpo Sem o sarrac do rei Por que você tem o sarrac do rei Pra te vencer A conversa de sete dias Se você tá falando Que você é o Luffy A vida que é aqui Nós aceitamos pirataria Então, adianta Que a glória é muito grime Eu vou matar Você mandando rima no beat Se eu fosse Jack Sparrow Pirata do Caribe Mas eu que me canso Eu sou pirata do calibre Mas contigo são isso Que estão crescendo na rua Que a pirataria ajudou A fazer algum troco Então a pirataria Você vai pra nós Você tá ligado Meu parceiro Que nós já passou sufoco Desde o momento Que eu vim daquele pulo do poço Você tá ligado Que perante os nossos pescoços Tem uma corda E que eu vejo o mundo do alto E não debaixo Lá do calabouço Não é muito hip-hop Boa noite, boa noite Eu vim do poço Por isso agora Esse é o meu sermão Não importa o lugar Que você está vendo No inferno Fiz até o capeta Fazer uma oração Você quer me ensinar geografia Você tá ligado Mano Eu te mostro Que pra mim Você é comum Mesmo você sendo Especialista em geografia Não vai saber onde vai parar Por se chute no pum pum Ahê Essa é a parada Meu parceiro Isso não é coincidência Que eu não sou iluminante Hoje você coloca o martezinho Com a bicuda Que eu vou dar No sobrioto Você vai parar em Marte O que que o bum bum Tem a ver com geografia Você acha que falar Bum pum é criativo O MC que não chega Nem é a planta dos meus pés Fica em estado vegetativo Aí meu mano O papu é reto Porque eu conheço De localização A batalha de rima É uma globalização Eu tenho um mapa Bum de bem na palma Da minha mão Baixe calma Minha família O tubarão terminou muito bem Mas o Lion teve o domínio fantástico Do round Rapaziada Vou pegar uma água aqui Rapidão E ir no banheiro Já volto Vou deixar rolando Alguma batalha pra vocês Relaxem Quem tá na live Deixa aquele like Vou deixar uma batalha aqui Da hora acontecendo